29 de agosto, então, né? Ah, julho! Eu estou te traindo, perdão, perdão, eu estou dormindo aqui. Bom, então vai estar aniversário dia 29 de julho, o Wilson e a Rita de Cássia para a mãe que está aniversando. Uma música bonita aí. Vamos lá, vamos mandar mais um, então. Vamos fazer mais um do CD, né? Bom. A Caboclinha. Estou precisando vender. A Caboclinha. Todas as vezes que eu pego na viola Sinto que bate mais forte o coração É que eu me lembro da morena tão formosa A Caboclinha que eu deixei lá no sertão É que eu me lembro da morena tão formosa A Caboclinha que eu deixei lá no sertão Quando eu parti Ela ficou chorando Com um lenço branco No portão me acenando Mas eu segui Pelo estradão Deixei pra trás A Caboclinha no sertão Mas eu segui Pelo estradão Deixei pra trás A Caboclinha no sertão Sim Amém